O câncer de mama mata todos os anos cerca de 10 mil mulheres no Brasil. Este mês, durante outubro rosa, é feito um alerta sobre os perigos da doença e a importância da prevenção. Doar amor, enxugar lágrimas, provocar sorrisos. É assim que a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília define o trabalho de mais de 20 anos. A associação presta assistência gratuita a familiares e pacientes em tratamento de câncer de mama. Dentro de todos os nossos 25 projetos, o principal deles é a gente estar juntos e caminhar. Caminhar para que ela possa ter um acolhimento, um atendimento, autoestima, dentro da necessidade de cada uma. E é muito legal, é muito bacana ver a transformação dessas mulheres que nos procuram. Em parceria com o Hospital de Base, a Rede atende cerca de 100 mulheres por dia nos mais de 25 projetos que realiza. Acolhimento, acompanhamento psicológico, artesanato, doação de lenços e toucas, confecção e distribuição de perucas e entrega de próteses externas. São alguns dos projetos da Rede, que para isso, conta com 240 voluntários. Gracimeire conhece o trabalho há cinco anos, desde que iniciou um acompanhamento no hospital. Ela garante que a ação é importante e já pensa em fazer algo a mais. Acho muito interessante, acho importante e muito bonito também o trabalho delas por serem voluntárias. Eu estava até perguntando para ela quais são os dias, como que a gente pode fazer para ser voluntária também, que eu quero participar. Uma das ações da Rede Feminina aqui no Hospital de Base é o Bazar Elefante Rosa, que já funciona há mais de 10 anos. Aqui os pacientes que circulam todos os dias pelo hospital vão encontrar roupas femininas, masculinas, infantis, calçados, livros, acessórios. E tudo que é arrecadado aqui é revertido em benfeitorias para as pacientes em tratamento de câncer de mama. E é aqui no corredor 5 do ambulatório que essas mulheres encontram apoio, amor e motivação. Eliane descobriu o câncer de mama no ano passado e desde então está em contato com a rede, de onde ganhou a peruca que usa, desde que perdeu os cabelos por conta da quimioterapia. Nossa, fundamental. Eu, particularmente, eu estou levando tranquilo, mas eu já vi muitas pessoas que têm mais dificuldade. Elas apoiam muito. Eu já vi muita gente aqui, histórias de muitas pessoas, assim, muito agradecidas mesmo. Eu sou uma dessas pessoas e sei que tem quem agradeça muito mais. A peruca doada Eliane faz parte de um dos projetos da rede feminina que precisa de cabelos naturais para fazer as perucas. Uma parceria com o STJ, que durante o mês de outubro vai recolher doações de cabelo, ajuda na confecção das mais de 40 perucas que a associação entrega a cada três meses. Vera conta que a iniciativa do tribunal é muito importante para garantir a continuidade desse trabalho. Essa parceria com vocês tem, assim, ajudado a gente muito. Não só no cabelo, mas como material higiênico, como roupa para o bazar, né? Tudo aquilo que o paciente precisa. E a gente só tem que agradecer, porque são parceiros, assim, que fazem a gente continuar aqui lutando para ajudar essas pessoas. Para a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, as ações do Outubro Rosa são muito importantes. Estamos fazendo a segunda campanha com muita satisfação, com muito mais força na luta do câncer que vem alarmando as mulheres.